Eu quero saber onde está meu bem Eu quero saber onde está meu amor Porque tanto eu chamo e ela não vem Matar meu desejo com o seu calor Sem teu amor sim eu não sou ninguém Nada me convence, sou um sofredor Eu não sei o que ela pensou Eu amo demais, eu quero demais Os seus lábios, querida, beijaram o calor Vem depressa, vem por favor Eu não sei o que ela pensou Eu amo demais, eu quero demais Os seus lábios, querida, beijaram o calor Ei, menino, venha ao meu lado Que será feliz para o resto da nossa vida Vem depressa, vem por favor Eu não sei o que ela pensou Eu amo demais, eu quero demais Os seus lábios, querida, beijaram o calor Eu não sei o que ela pensou